A notícia de hoje é que o escritor Paulo Coelho já é fascista lá na Austrália. Eu vou explicar essa história aqui porque, assim como eu falei nos últimos dias, é o movimento mais habitual nesse momento. A gente vê uma opinião da pessoa, já muda completamente a percepção que os outros têm sobre nós e você já não quer nem mais ouvir o que a pessoa tem pra dizer. O Paulo Coelho tweetou o seguinte, isso aqui foi ontem. Décadas apoiando o Lula, noto que seu novo mandato está patético. Cair na trampa de ex-juiz desqualificado, incapacidade de resolver problema do Banco Central, etc. Não devia ter me empenhado na campanha. Perdi leitores, faz parte, mas não estou vendo meu voto ter valido a pena. E aí muita gente, muitos perfis verificados estão se manifestando, sabe, criticando o Paulo Coelho, dizendo que ele está precipitado, que não é hora de criticar o Lula, que ele está tendo uma visão parcial da situação. Ou seja, muita gente está agora revoltada com o Paulo Coelho, inclusive já estão, como eu falei aqui, chamando o Paulo Coelho de liberal. Estão resgatando tweets antigos do Paulo Coelho, mostrando ele apoiando o Sérgio Moro. Já estão, sabe, desqualificando como escritor. Então, assim, o negócio realmente escalou rapidamente e ficou bem feia a situação. Primeira coisa, a mais óbvia de todas, que vale reforçar sempre, o Paulo Coelho tem todo o direito de, sendo eleitor ou não do Lula, de criticar o novo governo. É um direito que ele tem e faz parte da democracia brasileira, faz parte da democracia no geral, né? Que ele tenha esse direito de criticar quaisquer aspectos que ele ache que são relevantes. Não existe isso de, ah, são três meses ou são 30 dias ou, sei lá, um ano de mandato. Ele pode criticar quando ele bem entender. Ele está fazendo isso, está exercendo esse direito e pode ser criticado pela crítica dele também, né? Do mesmo modo como ele foi e criticou agora esse começo do mandato do Lula, muita gente lá também foi criticá-lo por achar que ele é precipitado. Agora, a questão tem a ver com esse novo mandato do Lula, né? Porque, assim, eu imagino que muita gente, e talvez seja o caso do Paulo Coelho, tenha depositado grandes expectativas nesse novo governo do Lula e, certamente, pode ser que para essas pessoas seja um começo frustrante. Inclusive, eu vi pessoas, eleitores petistas, que disseram que estão achando meio lento esse começo, mas que ainda não é a hora para criticar. Esse é um ponto, gente, que eu alertei vocês, sabe, por meses antes da eleição, né? O fato é que a gente só se frustra porque a gente criou expectativa. Quem ainda não tinha grandes expectativas não tem muitos motivos para se frustrar também. Eu havia falado isso para vocês, gente. Eu havia falado que não havia razões para criar grandes expectativas sobre o governo do Lula, pelo menos no começo. Porque o cenário hoje, 2023, não é o mesmo cenário que foi quando o Lula assumiu em 2003. Ali havia um outro cenário político, uma outra conjuntura política, uma outra dinâmica social no Brasil que não era parecida com essa. Eu, no meu caso particular, né, eu fui alguém que encampou, foi enfrentamento ao bolsonarismo. Isso foi em 2018 na campanha eleitoral, isso foi durante quatro anos do governo Bolsonaro e foi também na campanha eleitoral do ano passado. O meu enfrentamento era contra o Bolsonaro. Eu apoiaria, em tese pelo menos, né, eu apoiaria qualquer candidato de oposição ao Bolsonaro que fosse para o segundo turno, caso não fosse o Lula, com exceção do Padre Kelman. Mas qualquer candidato que estivesse em oposição ao Bolsonaro teria o meu apoio porque era crucial, era essencial tirar esse fascistoide do poder. Esse cara, se tivesse mais quatro anos no governo, seria uma catástrofe inimaginável e deixaria só em Túlios no Brasil. Então, assim, retirar o Bolsonaro era primordial. Não havia, para mim, pelo menos, grandes expectativas, grandes, sabe, visões sobre como o Lula governaria nesse começo. Até porque eu alertei para vocês, né, ele pegou terra arrasada. Ele não pegou só em Túlios, mas pegou bastante em Túlios para poder resolver. Então, assim, a gente já viu, por exemplo, assim que a equipe de transição começou a, sabe, ter acesso aos documentos, a ter acesso aos órgãos governamentais, relatos vindos, por exemplo, do Geraldo Alckmin, ou relatos vindos de outros membros da equipe de transição, dizendo que o negócio era caótico, era o caos instaurado. Não era apenas um caos institucional, como foi depois do 8 de janeiro, inclusive, já depois da posse do Lula, um caos físico, né, um caos material. Cenas, por exemplo, né, mostradas pela Janja, né, do Palácio da Alvorada, de coisas depredadas, de, sabe, de maus tratos, de, sabe, um espaço mal cuidado, mal gerenciado, pintura suja, sabe, poltrona de design famoso suja, rasgada. Ou seja, a família Bolsonaro, ela destruiu o país, ela destruiu as instituições, ela destruiu a credibilidade do Brasil. Então não seria fácil reconstruir isso, não seria, sabe, instantâneo fazer isso, muito menos em três meses. Não havia a menor expectativa da minha parte, pelo menos, que o governo Lula fizesse grandes coisas nesse começo, porque havia pego um país devastado. E depois, 8 de janeiro, eles vão lá e destroem a sede dos três poderes também. Então, assim, foi um caos institucional, mas também foi um caos material. Pessoas que são destrutivas. E aí, além disso, né, além desses desafios de pegar um governo caótico, sabe, desastrado, um governo destrutivo, como Bolsonaro, além disso, o Lula chegou no poder com um congresso hostil. Então, assim, há uma grande parcela da oposição lá, que não apenas é uma oposição política, que não apenas, sabe, é um grupo de pessoas que divergem do Lula, mas tem um pessoal que realmente adota uma agenda antidemocrática e fascistóide também. Então, assim, o cenário é muito diferente do que era anteriormente. O Lula tinha esses desafios adiante, a gente sabia disso, e, como eu falei, criar grandes expectativas diante desse cenário é que foi um erro. E aí, juntando a isso, né, também tem o fator de que, além das instituições, além dos parlamentares, além da oposição política que está ali, sabe, só esperando qualquer deslize do Lula para poder cair em cima matando e destrinchar o Lula, além disso, tem a imprensa também que, em grande medida, também é alinhada com interesses do capital, também é alinhada com interesses da elite brasileira. Aqui, eu até, inclusive, quero mencionar, né, uma obra que foi muito popular anos atrás e que é a obra do G.S. Souza, Elite do Atraso, que ele fala, numa grande parte da obra ali, sobre o papel que a imprensa tradicional desempenhou. Mas não apenas a imprensa, né, na verdade, o que o G.S. Souza fala é que é muito mais amplo do que isso. É parte da inteligência também, da cultura brasileira. Tudo isso está alinhado a certos valores da elite brasileira, da elite empresarial, em grande parte, do agronegócio, sabe, de uma elite financeira e isso aí se reflete também na produção de conteúdo, na produção da mídia, na imprensa e assim por diante. Então, isso vai moldando a percepção das pessoas como a gente sabe que aconteceu durante o Lava Jato. Todas essas estruturas de comunicação e de poder, inclusive, que são hostis a esse novo mandato do Lula, eles estão esperando qualquer deslize do presidente para cair matando. E aí vem essa história recente do Sérgio Moro, desse embate entre Lula e Sérgio Moro, que também acabou desgastando a imagem do Lula nessa semana. E aí eu quero citar um artigo aqui bem interessante, é a coluna do Celso Rocha de Barros, que o título é Esquece o Moro, Lula. E é um artigo bem interessante porque isso também está alinhado com o que eu penso, que o Lula se perdeu nessa disputa com o Moro. E aí eu acho que entra também em grande parte a crítica feita pelo Paulo Coelho. Porque assim, você vê uma figura institucional que é o presidente da República, que é o Lula agora, representando o Brasil, sabe, nessa picuinha com o Sérgio Moro. Aqui não dá para ignorar, não dá para desprezar, porque o Lula tem inúmeras razões para desprezar o Sérgio Moro, para querer o Sérgio Moro na sarjeta, para querer destruir o Sérgio Moro. Há inúmeras razões para isso, não dá para negar. Eu acho que qualquer pessoa, por mais cordial que seja, por mais diplomática que seja, adoraria ver alguém como Sérgio Moro destruído, porque o cara, ele realmente moveu a máquina justiciária ou fez parte desse processo para prender o Lula, para tirar o Lula das eleições em 2018, e isso levou à ascensão do Bolsonaro. É o que o Celso Rocha de Barros fala aqui, como o Moro foi pouco a pouco revelando o que ele realmente era, alinhando o seu Bolsonaro, sendo ministro do Bolsonaro, saindo do governo do Bolsonaro, chutando a porta, dizendo que o Bolsonaro estava manipulando e distorcendo a polícia federal, e depois se alinha ao Bolsonaro de novo. Ou seja, foi alguém que destruiu a sua imagem ao longo dos últimos anos. Havia uma parcela da população brasileira que realmente respeitava o Sérgio Moro, inclusive bolsonaristas, e que depois ele foi desintegrando, ele foi se desintegrando com o passar do tempo. E aí ele estava minúsculo, falei isso nos últimos dias aqui, como ele estava insignificante, estava ali minúsculo, pequeno, podemos até dizer um pouco isolado no Senado, mas quando o Lula resolve empreender essa disputa com o Sérgio Moro, isso foi fortalecendo, isso foi trazendo visibilidade para ele de novo. Então sim, ele sai lá do limbo no qual ele estava, sai do abismo no qual ele estava e é resgatado como esse antagonista. E aqui a gente tem que entender o papel que os personagens desempenham em uma disputa política. O Lula é alguém que sempre fala em adversários políticos, por mais que haja discordância, aquele fulano ali é meu adversário, é meu inimigo, mas nós sabemos muito bem o poder que o inimigo tem. O poder que há em singularizar um indivíduo, singularizar um político, uma personalidade, ele transformar essa pessoa num símbolo, num símbolo daquilo que é tudo de ruim. Então sim, os grupos fazem isso. Grupos políticos pegam e antagonizam certo indivíduo e fazem dele o símbolo do mal. Por exemplo, Bolsonaro foi isso, Bolsonaro, por mais escroto que seja, bizonho que seja, fascistóide que seja, ele foi transformado num símbolo. Ele foi transformado nesse símbolo de tudo que era ruim e muita gente imaginava que uma vez que o Bolsonaro deixasse poder, que o Brasil ia voltar a ser, sabe, uma utopia. Nunca foi, mas que eu voltaria a ser uma utopia se ele sabia um local maravilhoso sem Bolsonaro. E não é isso, o fato não é isso, o fato é que o Bolsonaro sempre foi um sintoma de uma doença mais perversa e mais profunda no Brasil, enraizada até as entranhas do país. Então sim, o Bolsonaro surge como esse ponto focal de tudo que tinha de errado no país e ele se torna presidente. Mas ele não era o problema, ele era uma parte do problema, ele era um aspecto do problema, ele era, sabe, ele era aquela mancha na pele que indica o câncer de pele. Então assim, o Bolsonaro caindo não cai a estrutura que ergueu o Bolsonaro depois. Mas você ter um nome, você ter uma cara, você ter uma figura, você ter alguém pra odiar, isso é muito forte. Então eu imagino que o Lula, talvez até inconscientemente, não sei se é racional isso, mas inconscientemente, ele elevou o Moro a ser o arqui-animigo. Porque o Bolsonaro já tá morto, o Bolsonaro já tá acabado nesse momento. É claro que ele pode resgatar a sua visibilidade com o passar do tempo, tanto que volta pro Brasil em breve. Mas uma vez que o Bolsonaro tenha se extinguido nesse debate público, ele foi lá e elegeu, e escolheu o Moro como esse antagonista, como esse arqui-animigo. E isso fortalece o Moro. Mais do que diminuir o Moro, mais do que aniquilar o Moro, mais do que, sabe, reduzi-lo ao pó, isso dá força como se ele fosse algo maior do que ele realmente é. Quando o Celso Rocha de Barros fala isso, esquece o Moro, talvez tenha a ver com isso, talvez tenha a ver com, olha, Lula, você ganhou, de fato ganhou, ganhou a eleição, venceu na justiça, você está livre, vá e agora curta a sua presidência, entente melhorar o país, ignorando esse restolho. Porque ao não fazer isso, ao não ignorar o Sérgio Moro nesse caso, porque ele de fato estava insignificante, ao não ignorar o Sérgio Moro, ele está dando sobrevida para o Sérgio Moro. Ao transformá-lo em arqui-animigo, ele está, sabe, alçando-o a um patamar muito superior ao que ele mereceria. E aí quando se questiona, ah, olha só como a imprensa dá visibilidade para o Moro, é porque também, em parte, quem deu visibilidade, quem trouxe ele para esse holofote foi também o Lula. Não que a imprensa não esteja buscando um substituto para a terceira via, a tal terceira via, direita moderada que pudesse, sabe, se opor aos projetos da esquerda. Mas eles estão de olho em outras figuras também. O Sérgio Moro surge nesse momento como uma conveniência. Mas é preciso, de fato, esquecer o Moro e deixar que ele se apague em sua insignificância. Talvez a crítica do Paulo Coelho a esse cenário seja incompleta ou seja apressada porque é um tweet, né? O tweet você não tem como desenvolver ali longamente. Bem, não sei que você faça uma thread, né? Faça ali vários tweets, mas se você põe um tweet só, você não tem como desenvolver muito. E as pessoas questionam muito, né? Ah, você não desenvolveu talvez ele não tenha desenvolvido muito essa ideia, mas talvez parte dessa frustração, né? Em vez de se concentrar em coisas importantes, ele está se concentrando no Sérgio Moro. Deixa o Moro de lado, siga adiante. E pra acabar esse vídeo aqui, eu quero te chamar de advertência porque eu não tenho a menor dúvida que dadas as circunstâncias, dado esse cenário político atual, né? Essa rivalidade tremenda, essa polarização política, essa incapacidade de diálogo, eu não tenho muita dúvida de que qualquer deslize do Lula que possa levar a um impeachment, que um processo de impeachment será iniciado. Porque, assim, o impeachment é um processo jurídico, mas também é um processo político. Então, assim, dadas as condições, dadas as condições políticas pra isso, vão tentar derrubar o Lula a qualquer custo. Fala-se muito do golpe contra a Dilma, eu acho que é muito possível. Se o Lula começar a cometer pequenos ou grandes, entre aspas, deslizes aqui, eu acho muito provável, sim, que, dadas as circunstâncias, como eu falei, que ele possa vir a ser alvo de um processo de impeachment, sim, e quem sabe, ser removido do cargo também. Então, é preciso estar muito atento. Nesse sentido, ele está cercado de chacais, está cercado de inimigos, de fato, aqui nem sequer são adversários. Está cercado de inimigos políticos e ele tem que ter muito cuidado pra não ficar, sabe, caindo nessas armadilhas o tempo todo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história toda aí. Primeiro, sobre o tweet do Paulo Coelho, se ele tem razão ou não de criticar o Lula nesse momento, 90 dias de mandato, se o erro não está na expectativa em relação ao governo. Eu não tinha muitas expectativas. Eu acho que está indo bem. Até onde eu percebo, apesar de tudo, está indo bem. Mas como é que você entende isso? Se você tinha grandes expectativas de fato pro governo Lula, como é que você está lidando com isso agora? Como é que você está vendo esse mandato do Lula? Se o Paulo Coelho merece ser cancelado por esse tweet também, eu acho um exagero, né? Como eu falei esses últimos dias aqui, está todo mundo inflamado o tempo todo, todo mundo pegando fogo o tempo todo, então, assim, não tem condições mais. As pessoas perderam a capacidade de se sentar umas com as outras e conversar. O que você pensa sobre isso? Também sobre essa disputa que se deu agora entre Lula e Sérgio Moro, se isso foi vantajoso pro Lula, se isso ajudou no capital político do Lula? Como é que você entende isso? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou apoiado por ter uma força e participe do meu clube do livro filosófico todos os meses, se encontra todas por mês pra debater obra de filósofos ou de escritores com o teor filosófico em suas obras. Nesse mês de março, estamos lendo Apologia de Sócrates, uma obra do filósofo grego Platão. Então, espero pra você por lá. Link aqui na descrição. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus queridos amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial pra fazer pra vocês. Agora, na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, no dia 30 de março, a gente vai ter uma aula com o deputado federal André Janones sobre guerrilha digital. As estratégias que são as mais efetivas pra conseguir utilizar as redes sociais como um instrumento, uma ferramenta importante pra poder influenciar as pessoas, pra poder engajar as pessoas. André Janones, que foi um personagem decisivo nas últimas eleições e que tem muito a ensinar. Tem, aliás, ensinado a pessoas no mundo inteiro que precisam ter essa ferramenta à sua disposição pra poder combater o bom combate nesse mundo, hoje em dia, que é muito dependente das redes sociais e, enfim, das plataformas digitais. Não percam, se inscrevam gratuitamente aqui em cima ou aqui embaixo no link que a gente vai deixar à disposição e chamem seus amigos e amigas pra participar também. A gente se vê dia 30, quinta-feira, às 8 horas da noite. E aí E aí